Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Nossa, que velocidade! Carado! Ninguém viu? Foi tão rápido que ninguém viu! É verdade, quer dizer, às vezes não. Tíbia Blackjack, aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest Game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Rádio Zod, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Rádio Zod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radiozod.com.br Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Crie sua conta agora em breve. Olha, é só rodar, é só rodar, é só rodar se precisar. Colostar, porque tem espaço. Me derrubaram agora! Ah, tech, mano. Como que você morreu, cara? Você morreu quem é ruim? Bora! Nossa, eu vi sua vida descendo devagar, cara. Da porra! Cara, o Zulog se perdeu. Como, como... Como... Como se perder num bagulho desse, velho? Cura... Cura... Se liga na cura, viado! Morreu, pronto. É isso aí, velho. É isso aí. Mas que... Cara, às vezes... Às vezes eu fico com pena, velho. Mas... Mas como é que você se perde, velho? Morri, morri! Cura, viado! Cura! Na moral, tu tanca um Plague Smith. Eu juro por Deus que você tanca um Plague Smith, cara. Você consegue tancar, Josi. Você consegue tancar. Um Plague Smith você tanca. Tô matando o cara! Começamos a live como? Matando, né, rapaziada? Aí, ó. 137, é nóis! Ponto, fica nóis! Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Morreu. Não, ai, velho. Não. Ai, rapaz! Ai, rapaz! Ai, rapaz! Devolveu? Você viu? Bateu foto aqui. Nossa! Ai! Nossa, morri! Quem morreu? Como? Cadê? Onde? Morreu a minha mão. Ai, ele tomou reta de Hellflyer aqui, ó. O que ela me dá para um quarto? Não, não. Ai, é? Tô! 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 O que é isso? 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 O que é isso?